E fala galera, estamos de volta com mais um vídeo para vocês e com mais um unboxing aqui no canal. E hoje eu vou fazer um unboxing, eu não sei quem é isso aqui, sério mesmo, eu não sei. Recebi um aviso do correio para buscar isso aqui, não lembro de estar esperando algo, mas pelo tamanho não parece ser um smartphone, creio que possa ser um, talvez um ultrabook, um tablet, então, por isso que é uma surpresa esse unboxing, tanto para mim, vocês vão acompanhar aí o que realmente tem nessa caixa que é bem grande. O que eu sei aqui é que ela veio lá da Holanda e pesa um quilo e meio. Um fato interessante é que parece que as coisas estão voltando ao normal, porque eu fui taxado em apenas 180 reais, ou seja, com certeza a receita levou em consideração, novamente, aquela taxa padrão antiga, que também era rala, mas era menor, de 100 dólares. Mas, vamos deixar isso para lá e vamos então direto aqui ao unboxing. Vamos abrir? É, parece ser um notebook, T-book, a T-class, vamos saber disso, provavelmente foi o pessoal da GearBest que me mandou. Talvez eles tenham enviado alguma coisa e se esqueceram de me avisar, porque nem o código e rastreio eu tinha. Não é um notebook, é um tablet, um Sr. Tablet. É, um Sr. Tablet que já foi usado pela Receita Federal, que está bem arranhado, olha aqui. Aqui nós temos alguns manuais, e aqui deve ser, né, obviamente, deve ser a fonte, não, não tem fonte, é só um cabo, um cabinho normal USB para carregar. Então, nem fonte ele tem, quer dizer, eu acho que não tem. Vamos tirar aqui para ver se é alguma coisa. É, realmente, não tem fonte, não tem nada, é só o tablet. É bem grande mesmo, hein? Ó, caramba. Acho que quantas polegadas aqui é aqui, ó, vamos ver aqui as informações na caixa. É, não tem informação na caixa. Aqui está tudo em chinês. Ah, não, aqui tem uma coisa em inglês. Ah, mas não fala realmente as especificações dele. Deixa eu ver se aqui vai falar. É, não sei, nós vamos ter que descobrir aí as especificações dele sozinho. Vamos tentar ligar? Ligou. Ó, aqui, ó. Você escolhe aqui o sistema. Vamos começar, então, no textão do Windows. Bem grande mesmo, ó. Eu acho que, eu já vi esse notebook lá no site da Gearbest, ele tinha um teclado, eu acho. Depois eu vou analisar, porque na foto dele, ó, olha aqui. Tem um teclado, então ele não veio com o teclado. Que dá para notar aqui, ó, que ele tem os botões de volume aqui. Ah, está aqui, ó. De ligar. Entrada para cartão USB, legal. Saída de monitor. Saída de monitor USB. Microfone. A fonte. Conector USB tipo C, embora não tenha vindo com o cabo. USB comum e aqui os alto-falantes. Tem câmera frontal, câmera traseira. Ele é um pouquinho pesado. Não é um tablet muito portátil. Vamos iniciar ele agora com o Android. Vamos ver como é que é o funcionamento dele com o Android. Aí o Android está iniciando. Vamos ver qual é a versão do Android que ele roda. Aqui embaixo, ó, ele vem com um suporte. Que basta você colocar aqui, ó. Ele fica de pé. Bem bacana. Vou deixar aqui de pé para a câmera. Vamos ver aqui. Não, o Android 6.0.1, então, está relativamente atualizado. Gostei, parece um aparelho bem bacana aqui. Vamos conectar aqui no Wi-Fi para ver. TheBook 16 Power. Vamos ver aqui. Realmente foi a Gearbest que me enviou. Que a primeira loja que aparece aqui é da Gearbest. Windows 10, Android 6.0, processador Z8750 de 64 bits 4-core, 8 GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno. Realmente é um monstrinho, hein? Está custando 329 dólares. Se você quiser comprar, vou deixar o link aqui embaixo da Gearbest. Mas, lá no review, eu vou dar mais detalhes deles, de como é o seu funcionamento, se vale mesmo a pena. Ele é um bem trambolhão. Parece que ele tem uma tela de... Aqui eu cheguei a tela também da tela dele, de 11.6 polegadas. Uma tela bem grande aí, para quem gosta de telões. É isso aí, pessoal. Isso aqui foi só o unboxing. Também não sabia. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, aqui nós temos dois vídeos para essa matéria. Não esqueça de continuar nos vídeos e dê aquele like, principalmente se inscreva no nosso canal. E fiquem aí comigo que, em breve, irei fazer o review completo desse e-book 16 Power. Beleza? Então, é isso aí e até a próxima.